E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal para continuar acompanhando, deixar o seu like para ajudar na divulgação e também ativar as notificações porque vem muito vídeo novo por aí, tá? Bom, então vamos logo falar de séries com personagens de gays na Netflix. A primeira série que eu vou falar é uma que eu estou assistindo atualmente, eu acho que eu estou na quarta temporada mas são sete no total. Ela é de 2012 e se chama Scandal. Eu vou falar uma coisa agora que eu acho que já vai ter muita gente que vai assistir só por isso. Ela é da Shonda Wright, que faz várias séries aí que vocês amam, que são super famosas. Mas continuando, ela é um thriller político, tem bastante treta, bastante suspense, bastante babado envolvendo os políticos mais famosões aí e foca nos gladiadores de Terno, um grupo de pessoas lideradas por Olivia Pope. O emprego deles é resolver problemas dos outros, principalmente de políticos. Então os altos nomes do governo chegam lá com coisas horripilantes que eles precisam dar conta e ela vai lá, né, a Olivia e os gladiadores de Terno vão achar alguma forma de resolver isso. E eles não querem saber se você está certo, se você está errado. Então se você contrata eles, eles vão dar um jeito de fazer tudo ficar bem. Só que eles são muito bons no que eles fazem para os outros. Quando se trata da vida deles, gente, é um horror. Eles não fazem ideia do que estão fazendo, cagam a porra toda. Mas o que eu acho mais legal é que um é totalmente diferente do outro. Tipo, os personagens, eles são muito bem escritos. Claro, Shonda, né? Mas enfim. Eu acho muito interessante conhecer cada vez mais esses personagens. Tipo, você entra numa vibe assim de, sei lá, cada hora eu estou admirando mais algum deles. Fora que a série é super girl power, cara. Tem um monte de mulher foda em diferentes cargos e tem uma protagonista família negra, o que é muito importante também. Sobre o personagem gay, o foco da série não é nele. Só que ele realmente tem um papel muito importante, tanto para a série, como para a história da série. Não sei se deu para entender assim o que eu quero dizer. Ele é o braço direito do presidente e todo mundo sabe que ele é gay. Não é tipo, um, ah, meu Deus, que problema que ele é gay. Não tem nenhuma questão em relação a isso. Ele tem um relacionamento sério e a gente conhece todo o relacionamento dele, desde o início. Como eles se conheceram, como as coisas aconteceram para eles, como eles foram formando uma família mesmo, entende? Então eu acho que é mostrado de uma forma bem legal, apesar de não ser o foco da série. O que, de certa forma, também é uma coisa boa às vezes. Porque é tratado com bastante naturalidade mesmo. A segunda série que eu vou indicar, eu acho que ela está indo para a quarta temporada agora. E é completamente diferente dessa. Se chama Unbreakable King. E ela mostra a vida de uma jovem que ficou presa num abrigo nuclear por uma década. Então a situação é séria, porque na real foi um cara que colocou ela e mais algumas outras mulheres em cachiveiro. E fez elas acreditarem piamente de que só existia aquilo ali mesmo. E elas ficaram lá, vivendo em condições absurdas. E isso é uma coisa que acontece muito lá nos Estados Unidos. Claro, no mundo inteiro, mas principalmente lá. Pelo menos, a maioria dos casos que eu vejo é lá nos Estados Unidos. Mas voltando à série, em um determinado dia elas conseguem sair desse cachiveiro, serem resgatadas. E aí a Kimmy, que é a protagonista, ela resolve passar a viver em Nova York. Só que ela não tem nada, né gente? Porque ela não trabalha, ela não estuda. Ela saiu de lá e simplesmente a vida não andou para ela. Então ela não tem renda. Ela acaba indo dividir a casa com um cara gay, que é o Tyrus. E ele é super engraçado. Só que, assim, é um estereótipo mesmo. Tipo um gay, que é ator. E aí ele tem todas aquelas coisas extravagantes. Só que, assim, isso é muito compreensível, porque realmente a série inteira é assim. É estereotipada mesmo. Porque a intenção deles é estereotipar tudo para fazer essa brincadeira, né? Dessa sátira e dessa piada exagerada, como eles gostam muito de fazer lá nos Estados Unidos. Então tudo que você vê nessa série, você vai sentir que é muito. E que está exagerado, que está demais. E está mesmo. É a intenção deles. Além dessas séries, a gente já fez outros vídeos falando sobre séries gays. Então eu vou falar por cima alguns nomes. E se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar os links dos outros vídeos aqui na descrição. E vou deixar também no card, tá bom? Tem Orphan Black, que é uma coisa mais sombria. Um suspense. Tem The Grass Next Class, que é uma coisa bem adolescente. Mais divertida. E tem The Fosters, que é uma coisa mais madura, digamos assim. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, ativem o sininho. E se inscrevam também no meu outro canal, que é o Vicky Pequine Atriz. Vai estar aqui na descrição e no final do vídeo com o ícone. Vai ser o meu hostinho aqui do lado. E se puderem também, me sigam lá nos Instagrams que estão na tela. Porque eu sempre informo quando tem vídeo novo lá. Porque sabe como é o YouTube, né? Às vezes não fala nada. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo, que vai sair depois de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.